Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal, galera. E no vídeo de hoje... Não, ainda tá frio, galera. Não, vida, só com a mão. Você acha que eu gravo toda vez como? Eu gosto muito dessa 458, né? É dia disso aí. 148, pior que faz um tempinho que eu não uso ela. E nós vamos pro encontro de carro aqui na Lamborghini. Camisa McLaren, bonita McLaren. Pelo menos mostra que eu gosto de carro que realmente tivesse como se vestir. Com marca de carro sempre é algo que eu gosto, porque são camisas confortáveis. E realmente eu gosto de carro, então até roupa valeu. Então, galera, caso você esteja gostando do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilha com o amigo, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu só tenho de verdade, galera. Muito, muito obrigado a todos vocês. Então, vamos lá. Sabe aquele momento? 30 minutos depois... Ali. A cara. Super pontual. É, muito, muito pontual. Bora? Bora. Galera, olha isso aqui no sol que vai rir. Ai, vai ser pulando nela. É. Você vai descobrir daqui a pouquinho o porquê. Na verdade, você não anda muito nela. Sem emoção. O quê? Sem emoção. Ai, galera. Isso é realmente uma realidade. A Carol, mais conhecida como Senhora Espin, minha esposa, ela... Rapaz, veio de sujinho. Alguma coisa aqui caiu. Hoje em dia, você perdeu um pouco o prazer de andar de 458 mesmo, né? Por quê que foi? Porque eu tenho um marido maluco. E aí? Pronta? Ih, a gente tá indo na Lamborghini de Ferrari com roupa do McLaren, é isso? Eu falei isso já pra galera. É, mentira. Eita, não tem ouro. Mentira, não. É. Então, bora, né, galera? O pneu ainda tá frio, galera. Não, vida, só com a mão. Você acha que eu gravo toda vez como? Vida, olha na frente. O que você tá fazendo, Brian? É, Bruto, galera, eu gosto muito dessa 458. Gosto muito. Aqui é com uma das mãos só, com emoção, mas sempre pronto até uma Lamborghini lá. 4 mil giros. Ah, eu conheço o proprietário, a placa de lente. Ah, paz! Curti, meu irmão. Curti, curti. Angry Bull. Tive a esperança que ele ia acelerar, mas não rolou. E vir com a esposa não adianta, ele sempre, sempre acaba sendo... O evento começa a 9 horas, geralmente eu sempre chego mais cedo. Hoje, 10h10, estamos chegando. Rapaz, a Cayenne ali. Ficou diferente ou não? Muito show mesmo. M3 aqui é 46, que linda. E chegando aqui... Eu gosto muito. 812N largo, galera. Olha isso daqui. Estúpido de bonito. Que fenomenal. Como é que você tá? Tudo certo, irmão? Caramba, olha aqui. 992 Turbo S. Tecorp. Que lindo, muito lindo. Ah, tem do lado ali da... Tem do lado ali, estacionamento, ó. Que é justamente pra ser elétrico, ó. Brinca, aqui, ó. Eu amo seus vídeos. Opa, tranquilo, cara? Como é que você tá? Certinho, cara? Tranquilo, irmão? Como é que você tá? Tudo bem. Repaz, meus parabéns. Tá fininho. Meus parabéns. Animal, posso parar aqui do teu lado? Claro, velho. Porra, é elétrico aqui, ó. Brinca. É pra Ferrari. É pra Ferrari. E aqui paramos o carro do lado da 720S. Esse carro é lindo. Papai, é onde? Literalmente nível máximo. Então, bora falar com o pessoal. E galera, vocês vêm falar, né? Só carro absurdo. Olha esse 992 Turbo S, Shark Blue e todo com kit da Techort. Ai, que azul lindo esse azul. Bonito, né? É o novo, literalmente, 22, né? Ficou lindo, lindo, lindo. Galera, e o nome do kit? Z1000, tá? O nome do kit é GT Street R. Ficou lindo. Maravilhoso. Caramba, olha isso aqui. Aventador S Roadster. E lá, madrugada. Grídio Telesto. É bonito demais. Lindo, né? E aqui do lado, galera, é monstro, né? 812. Você sabe que a 812 é um carro que eu gosto muito. Que eu gravei lá no Brasil acelerando a 812 GTS. Só que essa daqui, ela tá toda modificada. A única coisa aqui que eu consigo ver facilmente, que é original no carro, vai ser a porta. É? É, porque tudo isso daqui, ó, esse carro, ele termina literalmente aqui, ó. Ah, tá mais largo. Tudo largo. Largo pra caramba, né? Simplesmente lindo. E eu não sei que cor é essa, porque parece até um pouco o rosto fuoco. Muito bonito. Ficou, né? Galera, monstro, mas assim, absurdo. Kit full Novitec, né? M largo é Novitec, mas é largo. Ela é bruta, bruta. Espetacular. E o escapamento desse carro é simplesmente lindo. A MG. GTS ali do lado, F12, né? Basicamente a versão anterior da 812, né? Então, V12zão, aspiradão também, lindo. Ó, ali não vou nem mais, ó. Duas M4, espetacular. É 46. Eu gosto muito. Você gosta muito dessa BMW? É bonito. Antiga, né? É. Também sou. Tô ficando... Até careca eu tô ficando. Pois é, linda. Todos nós estamos ficando. Caramba, que lindo. KM Turbo aqui, com freio de cerâmica, né? Então, na verdade, é uma KM Turbo S até, me parece. É. Monstro, monstro, monstro. Linda demais, galera. KM com freio de cerâmica é raro. E é uma Turbo só mesmo. Eu também achei na primeira vista que era uma Turbo. E é difícil você ver na Turbo S o freio de cerâmica. Quanto mais na Turbo, né? Louco, louco. Bonito, né? Bonito. 458 aqui. Aí o coração bate mais. É mais linda. É bonita demais. É linda demais, né? É linda. Muito linda. Então, aqui nós temos 981 Boxster, carreira S992, mais um carreira S992. 997 Mark I. Caramba, baixou pra caramba. Botou roda da Rotiforme, trocou o farol e os LEDs pra literalmente lembrar a 991. Rapaz, e tá baixo, galera. Mas tá baixo com vontade. Justo. É mentira, não. Rapaz, é um farolzinho. 718 Spyder. Aqui, 488 GTB preta rosca. Caramba, olha isso aqui. Aí é mostro demais, galera. Porra de GT, galera. Olha isso daqui. Caramba, que louco, galera. Todo envelopado. Né? O quê? Porque o carro é histórico, é bonito. Pra que que fez isso? Não, mas ficou simplesmente muito louco, galera. Ver todo envelopado de exército é diferente. Mas, olha, câmbiozão manual, bruto demais. Muito, 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 muito. O bra é muito educado. Eu falo, é feio. Tinha que ter sido uma cor só. Mentira, não, galera. É a sinceridade ali. Continuando aqui, galera. 991 Mark II. Lava-Onde, Turbo S. Olha essa huracã, tá bonita, tá? Huracã, Evo, tração nas quatro, Spyder. Gostou? Agora eu vou falar pra vocês, galera. Tem uma cor da Ferrari, hoje em dia, que mais me intriga. E eu quero a opinião da digníssima minha esposa. Qual? Não sei onde olhar. Galera, essa daqui é uma Porto Fino M Roxo. Se chama Viola Hong Kong. Esse carro é da esposa de um amigo meu. E é lindo. É lindo, né? É lindo. Lindo, lindo, lindo. Galera, essa cor no sol, olha isso daqui. É muito bonito, galera. É lindo, 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 lindo. Ele colocou todo o pinstripe e a faixa amarela. Que aí já é algo que o proprietário tem que estar feliz, né? Se ele está feliz é o que importa. Mas a cor em si eu achei espetacular. A câmera mostra bem porque realmente é lindo, gente. De verdade. Muito bonito, muito bonito mesmo. Aí aqui, olha ali o Viper que eu quero botar. Porque eu quero mostrar o Viper ali. Porque você está indo em muita direção ali. O que você está indo? O que você está indo? Olha isso daqui, um Viper. Esse carro é bruto. O que você acha desse carro? Bonito. Bonito? Não sei não, não sei o que é bonito, mas eu sei da história. Então a gente respeita. É, super bonito. Linda. Então, aí você respeita. Você é uma pessoa muito respeitosa quando fala de carro. Muita. Uma E46 é velha. Meio aqui, em azul, manual. Corvette. Formais, não é aquela palhaçada. Galera, estou vendo aqui. Olha de fundo. Olha o escapamento ali do Ford GT. Ele botou até sem placa que justamente está ali. Vai fazer um barulho surreal. Corvette Seu chegando. Vamos lá dentro da concessionária? Meus amigos, meus amigos, Aventador SVJ63. Só foram feitas 63 no mundo. Essa daqui é uma Roadster, né? Muito bonito. Essa cor aqui. Uma coisa meio doida, feia, mas eu achei legal essa aí. Vou falar para você. Essa daqui é uma das cores que se eu tivesse que ordenar uma Lamborghini, eu acho que seria a cor que eu pediria. Bruncifio. Famoso, para a galera aqui do canal, azul calcinha. Lindo, lindo, lindo. Urus S. E aí, já chegou aqui a Urus S. Essa daqui é basicamente o facelift da Urus. Então, louco. Eu gosto dessa. Branco, kit Caroline. Eu tenho kit Braille, kit Caroline. Cor branca, roda preta com um freio. Vermelho. Já está aí. Pode passar a gente. Bastantão. Negado, meu irmão. Agora, um carro que eu tenho certeza que a minha esposa vai gostar muito. É isso aqui. É isso aqui. Não, galera. Olha, o cara pega de... Sim, quem sou eu? O porto, ele está feliz. Mas é um viola pacifário. Sabe, literalmente. Uma cor linda. Aí ele me coloca o verde meio dourado nos detalhes. Ah, o que é isso aqui? Nível vergonha, né? Então, vamos continuando. Eu espero que não seja de alguém do grupo. Desculpa aí, a gente fala com muito amor. Rapaz. Coulinan, que monstro demais. Mais uma Coulinan aqui. Caramba. Murciélago. Essa daqui é uma primeira... É, está altão, né? Está altão. Isso aqui é uma primeira geração da Murciélago. Então, na verdade, nem teve a versão SV dela. Isso aqui ele fez um SV. Vê isso daí? É um Z? R, pode ser R, é. Eu não sei exatamente. Mas linda, está com suspensão a A. Está baixa, baixa, baixa. Roda da AL-13. Galera, que loucura. Olha a traseira. Olha o spoiler que ele colocou. O tamanho da ponteira. Fenomenal. Louco de se ver. Louco, louco. A Murciélago, que seja a primeira geração. Eu sou muito apaixonado pela 640, né? LP 640, a forma do para-choque, as entradas de ar. São simplesmente maravilhosas, mas B12, Lamborghini, é bruto, bruto, bruto. Alfa Romeo 4C, galhar do primeira geração, Spyder aqui. Caramba, está super bem cuidada. Ele coloca até a capa de proteção no banco. Mas, você viu? Igual a mim, cara. Manda o carro para o serviço, olha. Capa de proteção nos bancos. Aí eu coloco sempre também a no volante. Mas, eu nunca fui receber meu carro e a do volante estava. Boleza, não. Caramba, dá para cima. Que legal de se ver. Mais um cachorrinho. Um cachorrinho, lindo demais. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Galhar do Spyder, agora ficou lindo, né? Essa daqui é uma SPO, Viola Passipay, mas sem as cores extravagantes na frente, né? Muito bem. Mas, essa cor é muito linda, né? Equilíbrio. Dá para usar a cor, mas não precisa virar carnaval. Agora, vamos lá. Vamos lá. Azul calcinha ou esse roxão? Para o Malambo? Para o Malambo. Para o Malambo? É azul. Azul mesmo? Eu achei aquele azul lá da frente, né? Aquele azul. Lindo, lindo. Muito bonito. Porque minha cor preferida é roxa, então não faz sentido. Mas, por um acaso, eu achei o azul legal. Entendido, brinca. Galera, o carro está simplesmente lindo. Realmente, todo de corrida. Todo aliviado. Só um banco. Que fenomenal. Colocou até um racetrack aqui. Caramba, que lindo. Lindo, 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 lindo. Espetacular. Aventador é linda demais. Independente de onde a gente esteja. O caminho final está sendo sempre... Não é planejado. Caramba, três culinãs, galera. Aqui, que louco. Que louco. Ai, isso eu nunca tinha visto. Vamos entrar. É lindo. F8. Grigio médio, galera. Trocou a roda. A roda parece que é igual. Mas não é. Vocês podem ver que está côncavi lá atrás. Para caramba. Está baixa. Que fenomenal. Linda, 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 linda. Você gosta dessa cor para a Ferrari? Eu acho meio sem graça. É mesmo? Eu acho bonita. Eu não sei se eu pediria. Mas eu acho bem bonita, sabia? Eu acho bem bonita mesmo. Não, eu acho difícil, mas eu acho que para a Ferrari fica sem graça. É, né? Eu não sei. Eu sou vermelho, branco. Mentira, não. M3 F80. R8. Esperança é a última que morre. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Falar para vocês que... Falar nada, não. Vamos ver o Roll Joyce. Vamos ver o Roll Joyce. Pode me dar. Olha aí, estou dando opções. Segunda opção do dia que eu te dou para você me dar. Passa o cartão. Aquela lá. Olha aí. Se na Uros foi negado, isso aqui foi negado em dobro. Linda, linda, linda. Ah, mas vem para a maré. Laranja. Aí, laranja. Tudo bem. Sou da Altoni. Legal. É, não sei. É amarela, amarela. Amarela, é amarela. Mas é uma amarela, mostarda, meio estragada, né? Eu faço... É mostarda mesmo. Não, não é estragada, é só mostarda mesmo. Não, galera, vou ser bem sincero. Eu não sei se eu pediria o mostarda, mas eu acho que Roll Joyce... Olha, tinha uma aqui à venda que ele pegou... Ela era preta. Ele colocou o interior inteiro, azul clarinho. Galera, eu vou falar para vocês. Eu jamais imaginaria que ia funcionar. E ficou espetacular. Lindo, mostrar para vocês o valor. Está custando 425 dólares. Eles já estão colocando o PPF incluído e também o Ceramic Bowling já. Para não ter nem a opção do cara mudar. Rapaz, aí ele fez Ceramic Bowling nessa pintura aqui, ó. A gente consegue ver isso aqui? Rapaz. Rapaz. Roste novo aqui. Ele colocou até como se fosse ali o pinstripe. Ah, no pneu. Como se fosse carro antigo. Curti muito, não. Marrom e preto. Preto. Preto metálico. Isso aqui, galera, é um Rose Rose Dawn. Mas conforme a luz bate, dá um cobre. Já percebeu? Ele realmente é quatro lugares, galera. Mas isso aqui é um opcional bem caro para você ter justamente para deixar a aerodinâmica do carro, né? Diminuir um pouco da turbulência aqui. Eu nunca andei com nenhum Don que tinha esse acessório, né? Mas é lindo. Todo em fibra de carbono. Eu acho que é muito legal. Prefiro a... A pule, né? É. Gente, não é porque isso aqui é usado? Ela já viu que o banco tem um brilhinho, tem marquinha. Não é moleza, não. Aí esquece que... Não é que não tem bem, tem, Gamil? É... Olha, branco. Olha, a gente... Eu senti a energia dela. Branco com a roda preta e o... Foi vermelhinho. Essa daqui, galera, é uma Speed simplesmente espetacular. Essa daqui é 2022. Preço inicial, 260. Com o adicional, 300 mil dólares. É preço de euros, não. Preço de euros. Porque essa daqui é uma Speed também, né, galera? Mas é linda, simplesmente maravilhosa. É. O carro é realmente espetacular. Espetacular. Ai, que lindo. Lindo mesmo. O carro é maravilhoso. Dentro é preto com vermelho. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. E tem o banco de diamantado. Muito bonito. Flying Spur aqui. Muito bonito. Vocês gostam de preço, ó. Literalmente, 2023, 325 mil dólares. Aí, 331, porque eles já colocaram o PPF e o Ceramic Coating. Agora, esse Continental GT Speed aqui... Olha dentro da cor. Lindo, né? Olha dentro. Olha dentro. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Que cor é essa, gente? É verde tipo Tiffany. Isso aqui, ela... De certeza que é o carro de moleque que pediu verde Tiffany aqui. Não verde Tiffany. Lindo. A gente fala azul, mas parece verde. É azul? É. Ah, pra mim é verde. Mas quando a gente fala Tiffany, a gente fala... Não é azul Tiffany. Faço uma ideia. Meio azul verde. Tanto faz. É Tiffany. Lindo. Ah, mas botou a madeira ali no meio. Ficou lindo. Galera, muito, muito lindo mesmo. Que carro maravilhoso, sabe? Simplesmente espetacular. Tem que ir. Tem que ir. Quem, quem eu ou... Ui. Galera, o vendedor aqui abriu pra mostrar. Olha que coisa maravilhosa. USA Open P650. Então, lindo. Não, galera. E é o detalhe, porque ali é como se fosse uma teca de barco, me parece. Por isso, do Open, sabe? Lindo. Lindo demais, galera. Que carro maravilhoso. E a cor externa aqui em cima com black piano. Maravilhoso. Simplesmente espetacular. Meus parabéns e muito obrigado aqui por ter aberto o carro. Simplesmente lindo, lindo, lindo. O som da Naima, ó. Lindo. Muito lindo. O vendedor tava me explicando que, na verdade, é um de cinco. Eles fizeram cinco na versão cupê, cinco na versão conversível. Ah, e aqui tá a parte que... Olha aqui, galera. Começa em 288, esse pacote custa, o pacote Gulliner, 57 mil dólares. Eita. Mas posso falar? Não, quase dobra não. Por que não? 288, cara. Então. Vamos arredondar pra 290. Quanto que daria? O som é divulgada, não faço o número. Tá lindo, galera. Brincadeira parte. Que carro maravilhoso. E caso você queira ver vídeo com o Continenta OGT. Tem vídeo no canal com o GT Speed do Ju. Júnior, galera. No Brasil, esse carro é simplesmente maravilhoso agora, vai. Eu tô querendo. Porque, olha isso. Na primeira vez eu olhei dentro, eu falei, nossa, né? Que cor. Mas agora eu tô apaixonado. Lindo, pelo amor de Deus. Olha esse detalhinho aqui. Carro maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Agora, você tá apaixonado por um carro que custa 417 mil dólares? É um carro que você usa todo dia, amor? Eu cuido. Galera. O que que aconteceu com o 708 que emanece? Ah, Brian, para. Vamos viver no passado. Esse é o carro mais bonito que eu já vi, assim, pro meu gosto. Achei lindo. Muito bonito. Ficou realmente muito bonito. Uma mulher, então, é realmente... Que configuração espetacular. Ainda vai ter cores diferentes. Porque o povo faz umas coisas diferentes que fica brega. Que não dá certo, é. Não dá. Isso ficou lindo. Então, mas é porque como isso aqui foi feito pela Bentley, né? Digamos que a Bentley sabe o que tá fazendo, né, galera? Então, a esposa já deixou qual o carro mais chamou a atenção dela. Põe aí. Hashtag dá o Bentley pra Carol. Galera, vocês vão ter que compartilhar muito esse vídeo. E o AdSense do YouTube vai ter que subir também com vontade. E eu vou ter que vender muita casa, galera. Mas muita casa. Caso você queira comprar uma casa em Orlando, por favor, chama aqui, por favor. Porque eu só gasto meu dinheiro com carro mesmo. Então, galera, foi isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, só tenho a agradecer a cada um de vocês. Meu muito obrigado pela força de audiência. Deixa aqui embaixo. Muito obrigado. Beijo. Senhora Espe, justamente, por estar aqui no encontro de carro. Que dia maravilhoso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Ficou.